Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma notícia do futebol brasileiro aqui pra vocês. E antes de falar da notícia que já está repercutindo bastante, já peço que deixem seu like aqui embaixo que ajuda bastante o canal. Se inscrevam e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? E como vocês viram no título, hoje o tema é VAR, galera. E eu vou falar pra vocês as equipes que foram mais beneficiadas e mais prejudicadas até o momento com a nova tecnologia. Exatamente, galera. Todos os clubes do Brasileirão já passaram por esta agonizante realidade que é a implementação do VAR. A tecnologia veio para arrumar erros de arbitragem e mudou o panorama do futebol do Brasil e do mundo. No Fox Sports, o comentarista Eugênio Simon, ex-árbitro de futebol, afirmou que a cada rodada, 5 jogos têm interferência do árbitro de vídeo e tem mais. Dos 230 jogos até o momento, 111 tiveram interferência direta no resultado. Após 23 rodadas do torneio nacional, foi feito um levantamento. O Vasco da Gama foi o time com mais interferências a favor do time, enquanto o Fluminense e o Palmeiras foram os mais prejudicados pela nova tecnologia. O levantamento não avalia se as decisões da arbitragem foram acertadas ou não. O levantamento também analisou o ranking de interferência direta por time em relação a pênaltis. Foram analisados os times que mais conseguiram pênaltis a favor por conta do VAR e quem mais recebeu pênaltis contra a equipe após o árbitro se dirigir para a cabine. Neste quesito, Vasco, novamente, é o time com mais benefícios, 6 pênaltis a favor. Flamengo é o único time que nunca conseguiu uma penalidade para o time por causa do VAR. Em compensação, o Flamengo foi o time que mais viu o árbitro assinalar penalidade para a equipe adversária depois de consultar o VAR. E então, galera, tá aí o ranking. O Vasco lidera com 12 interferências favoráveis e 5 contrárias. Dá um total de 17 e um saldo positivo de 7. Em segundo lugar, vem o Bahia com 8 interferências favoráveis e 4 contrárias, dando um total de 12 e um saldo de 4. Já os mais prejudicados, ou seja, os que não tem muitas interferências a favor, são o Fluminense com 5 e o Palmeiras é o último colocado, galera. É a equipe que menos tem interferências a seu favor. Foram apenas 3 e 8 contrárias, dando um total de 11 e um saldo de menos 5. E então, galera, a notícia foi essa para passar esses dados interessantes para vocês aí sobre o VAR até o momento. Foram 23 rodadas e nos quesitos favoráveis o Vasco lidera e o Palmeiras é o mais prejudicado. Então, galera, para você que chegou até aqui, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal para vocês não perderem nada do futebol brasileiro, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! 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 Obrigado.